Bom, no Estradania de hoje nós estamos falando sobre o Mundial Máster de Atletismo, que termina agora no domingo em Porto Alegre. Estamos recebendo aqui no programa o diretor técnico da Associação Brasileira de Atletismo Máster, professor da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, a professora Dilson Osses. Professora, o que se poderia tirar desta iniciativa da Abram? Como é que... A Abram funciona aqui no Brasil, mas tem a entidade mundial. Tem a entidade mundial. A estrutura é similar a de qualquer outro esporte. Você tem uma associação mundial. Essa associação mundial é ligada, aliás, ela tem como filiado as associações continentais, que no caso da América do Sul se chama a Sudave. E no Brasil é a Abram, que é a Associação Brasileira de Atletismo Máster. Sempre há um paralelo, quer dizer, todas essas associações e essas federações, elas são por delegação da Federação Internacional de Atletismo, no caso aqui no Brasil, da CBEAT. Então, a Associação Brasileira de Atletismo Máster é a única entidade reconhecida pela CBEAT como a representante do atletismo na categoria Máster. O último foi realizado onde? O último campeonato mundial foi realizado em Sacramento, na Califórnia, no ano de 2011. E lá que foi decidido que viriam para Porto Alegre, não? Não, foi decidido em 2009, em Latt, na Finlândia, a escolha de Porto Alegre. E em 2011 foi em Sacramento. Esse campeonato é realizado a cada dois anos. Excepcionalmente, ele vai, por mudança de ano ímpar para anupar, ele vai ser realizado próximo na cidade de Lyon, na França, em 2015 e em 2016, em perto, na Austrália. E, a partir de então, ele vai ser realizado nos anos pares. E o que diferenciou, assim, quando foi em Sacramento, lá nos Estados Unidos e agora? A estrutura é a mesma, mas no que diferenciou sair de lá e vir para um país daqui do Sul da América do Sul, de um estado do Sul da América do Sul? Alguns aspectos de ordem técnica, como a disponibilidade de pistas, eles tinham muito mais, mas, em compensação, a distância entre as pistas eram maiores. Lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. Havia a parte para assistência ao atleta. O conforto do atleta lá foi bastante prejudicado. Por quê? Utilizava-se o transporte público apenas, não havia um transporte específico da competição. E esse transporte público, ele encerrava-se às 20 horas. Aí, no final de semana, não tinha. Isso, principalmente, onde o estádio principal, que seria o equivalente ao sete aqui, era dentro de uma universidade. E universidades, sempre as distâncias dentro eram imensas. E você tinha problemas também de apoio ao atleta quanto à parte de alimentação. Isso fez com que, comparativamente, nesse aspecto... E quanto ao clima, como é que foi? Há uma preocupação, assim, aqui na primavera, claro que é até um clima bom. Nós tivemos só dois dias de chuva, acho que, desde que começou o Máscara, foi bem forte. Foi bastante sorte. Mas, com relação ao clima, tem alguma preocupação? Normalmente, esses campeonatos, que são, em geral, realizados no Hemisfério Norte, na sua maioria, eles acontecem nos meses de julho, agosto, ou já teve até... No verão. Em setembro, que é no verão. Quando é no Hemisfério Sul, que é o caso aqui de Porto Alegre, e vai ser em 2016, na Austrália, ele vai ser realizado, vai ser deslocado para o mês de outubro. Na primavera. E a gente tem que levar em conta, também, o seguinte, um outro aspecto. No mês de outubro, em lugar nenhum do mundo, tem férias. Exato. Então, ainda assim, a gente conseguiu trazer 4 mil atletas, que é mais ou menos, fica dentro da média dos demais campeonatos. E isso vale só pela inscrição, né? Não precisa o atleta ter algum destaque. Não, ele pode se inscrever, ele ficando sabendo, ele pode se inscrever, a única condição, é claro, e ter a idade mínima. Que é de 35 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Aqui no Brasil, aquelas pessoas que vierem a se interessar, existe a Associação Brasileira de Atletismo Márcio, a Abram, ela tem um site. Por favor. Chama abrambrasil.com. É só .com? É, é só .com. A-B-R-A-M.com. Não, não, A-B-R-A-M Brasil, tudo junto. Brasil, ah, tá, tudo junto, tá. .com. A-B-R-A-M Brasil.com. E lá você pode ter, mesmo que não seja, ela funciona por causa do local de residência do presidente Francisco Hipólito da Silveira, ela funciona em Porto Alegre, mas mesmo que a pessoa não seja, ou de Porto Alegre, ou nem seja do Rio Grande do Sul, em algum estado sempre tem uma associação e tem sempre uma competições regionais que se faz ao longo do ano. E assim tem as informações de outros eventos que ocorrem até para que se possa participar de isso. Exatamente, normalmente os pontos, os estados em que essa atividade está mais desenvolvida é o estado de São Paulo, né, e o estado do Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Então, outros estados promovem alguns torneios, né, e nós temos também a mesma estrutura do atletismo da CBA, que é o Campeonato dos Brasileiros e Tropel Brasil. Ontem mesmo foi decidido que o próximo Campeonato Brasileiro de Atletismo Master, que vai ser realizado em João Pessoa, na Paraíba, no final do mês de maio, de 30 de maio a 1º de junho. E assim, porque tem modalidades que não são tão conhecidas, né, que o público em geral toma conhecimento nesses momentos. E para o atleta é importante trocar essas experiências, né? É, muitas vezes as pessoas desconhecem o atletismo. Talvez pela falta de oportunidade, a falta de locais de prática. Se eu der, por exemplo, não é o caso agora, felizmente, de Porto Alegre, mas se eu der para o meu sobrinho um disco ou um dardo em São Paulo, ele não vai ter onde lançá-lo. Se eu der um disco ou um dardo em Belo Horizonte, ele não vai ter onde lançar. Não existe a infraestrutura necessária. A infraestrutura necessária não permite. Ela está muito focada em alto rendimento, quer dizer, o acesso às pistas nessas cidades está muito focada em apenas um alto rendimento. Então, nós estamos tendo uma situação em que nós chegamos no atletismo, no final nós não temos nem massificação e nem alto nível. Infelizmente, dada essa dificuldade de acesso, o Brasil, comparativamente a outros países, inclusive países da América do Sul, há uma certa dificuldade, as instalações esportivas em geral, elas são ociosas. Eu devo relatar aqui um fato... É bom que a Abrae estava organizando bastante eventos, mas desculpe. Não só, mas você também tem que ter uma estrutura local, por exemplo, de você ter acesso. Por exemplo, o CETE, você tem um acesso fácil à pista. Agora, logo mais, nós vamos ter a pista da ESEF. A pista da ESEF deu uma grande contribuição, porque foi possível utilizar o terreno em volta da pista para se fazer gaiolas. Então, hoje, se eu der um disco para alguém, ele tem pelo menos a ESEF para ir, tem pelo menos o CETE para ir. Então, eu vou relatar um fato que aconteceu nos anos 80. Havia uma companhia de refrigerantes que fez uma grande promoção na época, chamado Pentáton Nacional, em que era uma competição bastante grande, mas ficou... apareceu muita gente, inclusive o próprio Robson Caetano, apareceu dessa iniciativa. E veio um campeão olímpico do Decatur, chamado Bruce Jenner, campeão olímpico de 1976. Nessa época, ele já trabalhava nessa empresa. E ele foi visitar um clube de São Paulo, um clube com bastante estrutura de São Paulo, o equivalente seria aqui ao Sojipa. E ele só fazia duas perguntas. Ele via uma instalação, achava muito boa aquela instalação, ele só fazia duas perguntas. Quantas pessoas usam essa instalação e quantas horas por semana é usada? E ele ficou boquiaberto de ver a ociosidade das instalações. Então, um dos problemas que o gestor esportivo precisa ter em mente, principalmente o gestor público, é a ociosidade da instalação. Ela fica cara porque ela não é usada. Quem sabe? Agora a gente tem Copa do Mundo, tem Olimpíada, não vamos nos interessar mais por esportes, e mais pessoas estejam procurando. É, exatamente, o que nós temos preparado, por exemplo, o que nós temos percebido é o grande interesse de pessoas que nada tem a ver com o atletismo, que estão nos procurando e querendo saber como é que pratica isso, porque acharam muito interessados. Quem sabe com um bom incentivo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje na Cidadania. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado. E um abraço, olha lá, quando o senhor voltar para Minas. Obrigado, e o campeonato vai até domingo. Domingo ainda, tem mais dois dias. Amanhã tem finais de 400 e 1.500, todo o período, e na EZE, durante todo o período, nós temos o pentato de arremessos. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a você pela sua companhia, boa noite, bom fim de semana. Música 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 Tchau.